Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal, meu nome sou Inácio, sou de África para quem não me conhece, sou de África Moçambique, um país que foi colonizado pelos portugueses, localizado na costa do Oceano Índico, um país que foi independente em 25 de junho de 1975, pessoal, então hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar aqui a falar mais certas palavras em que aqui em Moçambique tem a mesma pronúncia, e aí no Brasil e no Portugal tem a mesma pronúncia também, já com significados diferentes. E aí galera, se você já se interessou com o título do vídeo, então clique aí, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não ter nenhuma informação sempre que eu trago aqui no meu canal, então pessoal, vamos lá, a primeira palavra, então pessoal, a primeira palavra que eu quero deixar aqui é o seguinte, é a palavra moleque, é a palavra moleque, aqui no meu país a palavra moleque significa, é como eu quero dizer, uma pessoa com idade inferior a mim, ou com idade pequena, simples de ser especificado melhor, e então, eu quero saber de vocês aí, essa palavra que significa índio, um prazer, um prazer, um prazer, não interessa, aonde este livro é visto, espero que venha o seu comentário, E a segunda palavra é o seguinte, a palavra gozar, a palavra gozar aqui no meu país, é uma palavra em que expressamos o que é um exagero de fazer as coisas, já estás a gozar, já passaste uns limites, estás a ousar mais, mas aí no Brasil eu tenho pesquisado, segundo as minhas pesquisas, e eu encontrei aqui, a palavra gozar é isso que não fica, e você já sabe, então pessoal, essa foi a segunda palavra que eu queria deixar aqui, e a terceira pessoal, são algumas expressões que eu vou dar a expressar aqui, mas elas falam as mesmas coisas, mas já com um sentido, ou seja, com uma fala diferente, mas quer dizer as mesmas coisas, e essa palavra, essa afirmação é, eu fui à sua casa, cheguei e encontrei enquanto não estávamos, entende? E aí advira uma outra, idêntica a essa, mas já com uma maneira, alguma outra maneira de falar, essa outra maneira de falar é, fui à casa, fui à casa, cheguei e não a encontrei, ela não estava, entende? é uma palavra muito ruim, idêntica, mas com uma fala diferente, idêntica a essa também, nós costumamos a dizer, ele estava a ir no mercado, ele estava a ir no mercado, ele estava a ir no mercado, mas tem uma outra maneira de dizer, quer dizer, eu digo, ele ia no mercado, não sei se vocês pronunciam aí, mas eu pronuncio pouco, ou seja, eu falo assim mesmo, não sei se aí tem uma outra maneira, uma outra expressão, para especificar mais, nem? Eu não sei, tem uma, a outra, a outra que eu perfechar é, eu estou no caminho, e tem outras também, que não dizem assim, eu estou no caminho, mas sim dizem, eu estou a caminho, pessoal, e que incrível, incrível, olha, Brasília é um país, de pessoas com, pessoas com a outra caridade, eu estou a gostar do Brasil, muito mais, um grande abraço, um grande abraço, Deus abraçou plenamente, vocês, sabe, aqui no meu canal, e a maioria das pessoas, são débitas, e um dia, eu queria compartilhar, uma informação, muito interessante, daqui do meu país, hum, eu, eu vou deixar aqui, algumas palavras, são palavras, de uma outra língua, é uma outra linguagem, mas, com um significado, português, né, para expressar melhor, não sei se vai ser difícil para vós, mas, para mim, é um pouco fácil, é uma língua, é uma língua angolana, eu vou deixar aqui, cada palavra, segundo os seus, significados, em português, e a primeira palavra é, Kimbungu, 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 Monde, aqui no meu país, essa língua, não falámos, mas, essa língua, é dangola, é dangola, isso, Kimbungu, Monde, isso, querer, significado, criança, é o significado, dessas palavras, criança, não sei se, ficou bem claro, mas, não sei, mas, espero que, fique bem claro, um dia, quem sabe, Deus é Deus, faz aquilo que ele quer, pode estar aqui, então, a outra é, Moshima, Moshima, significa, Moshima, Moshima, cadê vem, não, significa, pessoal, significa, coração, então, pessoal, tem outras, mas, eu vou terminar, por aqui, e, espero que, venha gostar, do vídeo, e, compartilhe, esse vídeo, e, não deixe, deixar o seu like, e, espera a próxima, porque, eu, estou organizado, então, se você, não for, inscreva-se, por favor, é, 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 e,